É claro que é uma derrota muito dolorida, o tempo de trabalho é claro que influencia, não tem como a gente falar que não, mas também a gente não pode se apanhar nisso, poderíamos ter jogado mais, feito mais, mas creio eu que foi um grande jogo com uma arbitragem totalmente duvidosa, dentro de campo, antes de começar o jogo, ele já estava falando com a gente, carando a gente, a gente chegava perto para falar coisas normais de jogo, ele já dava cartão, comigo mesmo foi assim, fiz uma falta, não falei com ele, quis que o jogo seguisse, ele me deu cartão, mas sim, temos que, agora, sofrer com essa derrota, mas amanhã levantar a cabeça, trabalhar para melhorar. Desde quando fomos campeões, sonhávamos com esse momento e não conseguimos alcançar o nosso objetivo, estamos de parabéns, conseguiram neutralizar o nosso jogo, e em dois lances ali dentro da área, acabamos tomando os gols, sofrendo uma expulsão que realmente fica muito difícil, e não conseguimos, como equipe, neutralizá-los, reverter essa partida, então agora é levantar a cabeça, a gente sabe que vai ser um momento difícil, um momento que vão vir críticas, vai ser mais um desafio para a gente passar por cima, e só trabalhando que a gente vai poder sair desse momento aí, que é um começo de ano muito ruim da gente. Acho que, como eu falei, é um trabalho novo, temos que dar tempo ao tempo, não é fácil, são novas ideias, mas a gente tem que assumir a nossa responsabilidade, somos nós que entramos dentro de campo, quando, às vezes, o sistema não ajuda, a gente tem que se relacionar com nós mesmos, nós somos jogadores experientes, um time que já está há um tempo junto, e não podemos deixar só para o treinador, temos que fazer ali por merecer ganhar, por merecer jogar bem, para poder alcançar nossos objetivos, e começamos muito mal o ano, mas a gente vai levantar a cabeça, vai trabalhar, se unir cada vez mais, que só assim a gente vai dar a volta por cima. É claro que a derrota dói muito, mas com muito orgulho a gente veio aqui, representou o Flamengo, temos mais um jogo, a gente joga no maior clube do Brasil, representa uma torcida imensa, hoje sim, sofrer, mas amanhã cabeça erguida, seguir, porque a gente tem muitos títulos para conquistar pela frente. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel.